Mas eu li uma coisa muito engraçada também no outro dia, que o Silicon Valley, as empresas estão a contratar muitas pessoas que são licenciadas ou estudaram filosofia. Ou seja, é muito interessante, lá está. Nós achamos que, ah, matemática, ou aqueles campos, temos que saber fazer, lá está na escola, não é? Tipo, ah, os meninos têm que saber fazer uma série de coisas. Não vou pôr isso em causa, mais uma vez, não é a minha área. Mas é interessante que é mais do que saber fazer, as máquinas vão saber fazer, é saber pensar. É saber pensar sobre aquilo que nos está a acontecer, é saber essa reflexão. A tecnologia não vai parar, o digital não vai parar, lá está. E tudo isso que agora nos maravilha e que nós ficamos, não é? Ou vemos um robô que fala, que tem, pronto, não é que fala, é que pensa, não é? E todas essas coisas que agora são maravilhosas para nós, são coisas que mais cedo ou mais tarde farão parte do nosso dia a dia. É preciso é saber pensá-las, é preciso é, como todas as grandes mudanças, e esta vai ser uma mudança importante, uma mudança de paradigma, de certa forma, para nós, enquanto humanidade, não é? Esse rise of the machines, mais do que isso é nós percebermos como é que podemos pensar isto. Quais são os limites, o que é que nós queremos, o que é para nós a sociedade ideal, aquilo que nós queremos. E nunca nos esquecermos que é aquilo que nós queremos como um todo que vai ser o nosso futuro. Não termos essa ideia desgovernada de que o futuro é uma coisa, é uma incógnita, não. O futuro é aquilo que nós quisermos que ele seja. Portanto, é trabalharmos para termos miúdos que pensam na escola, que se habituam a pensar, porque muito mais do que saber fazer cálculos de cabeça, o que eles vão ter que saber é pensar para que é que isso serve. De que forma é que eu quero que a sociedade seja, o que é que a nossa vida vai ser. E eu volto a dizer, sou muito otimista. Tchau, tchau.